Você sabia que Anápolis é muito bem vigiada? O sistema de vídeo monitoramento do Observatório Municipal de Segurança Pública da Prefeitura foi ampliado e conta com aproximadamente 350 câmeras com imagens ao vivo, 24 horas por dia. Toda a estrutura, que tem a função de garantir a preservação do patrimônio público e colaborar com a segurança dos anapolinos, teve seus equipamentos modernizados na central. Nós temos aqui a junção de todo o sistema de inteligência, de monitoramento mesmo da parte de segurança pública interligado com as forças policiais da nossa cidade. E essa junção, essa interlocução que dá aí a informação, faz com que a informação chegue aonde precisa chegar de maneira instantânea. As câmeras que compõem o sistema de vídeo monitoramento estão posicionadas em pontos estratégicos da cidade, definidos por meio de estudo técnico entre órgãos responsáveis pela segurança pública. Esse painel gigante permite que as equipes tenham uma melhor visualização dos pontos onde as câmeras estão posicionadas. Nós temos três tipos de câmeras específicas. Umas fazem a leitura automática de placas, que tem uma função específica, por exemplo, no nosso cercamento digital da cidade. Outras já fazem aquele monitoramento por movimentação, que é a Speed Dome, que todos já conhecem bem. E temos as câmeras fixas em locais também que são de grande necessidade, como bancos, essas praças públicas, as estações de esporte. Então, tudo isso é definido de maneira estratégica para que a gente conseguisse combater o crime da maneira mais eficiente possível. A Nápoles é considerada uma grande cidade. Para se ter uma noção, é maior que algumas capitais brasileiras, como, por exemplo, Rio Branco no Acre, Vitória, capital do Espírito Santo, e Palmas no Tocantins. Apesar de ter uma população mais densa, a Nápoles continua segura, como uma cidade interiorana. Isso é o que aponta um estudo elaborado por um portal, com base em dados do Ministério da Saúde e do IBGE. O levantamento considerou municípios com mais de 100 mil habitantes. De acordo com o Observatório de Segurança Pública de Anápolis, o número de homicídios, por exemplo, caiu mais de 81% nos últimos sete anos. Em 2016, a cidade teve o número recorde de assassinatos, 195, estatística que foi reduzida a 36 em 2023. Os crimes de latrocínio e roubo de cargas foram zerados no ano passado. E todos os outros indicadores tiveram expressiva redução. Isso foi graças ao trabalho integrado entre PM, Força Tática Municipal, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica e Corpo de Bombeiros. A central de vídeo monitoramento fornece as informações necessárias para as forças de segurança, em tempo real. Polícia presente, de forma ostensiva e maciça, ela inibe. E com todas essas questões tecnológicas, essas questões humanas e materiais que nós temos bem presentes aqui em Anápolis, em região, a gente também consegue reprimir e prender o criminoso. Então, com certeza, o fruto de ter Anápolis como a cidade mais segura do centro-oeste vem disso. Com os investimentos constantes em segurança pública no município, houve uma redução histórica dos índices de criminalidade, em comparação com anos anteriores. É fruto de trabalho, de integração, sobretudo de presença ostensiva de polícia militar na rua. Isso tem papel fundamental da prefeitura, que investe mensalmente uma grande quantia. E essa grande quantia reflete em mais policiais na rua, mais motos na rua, policiamento a pé, policiamento motorizado, serviço de inteligência, o cercamento eletrônico da cidade de Anápolis com câmeras, com OCR de placas. Isso tudo faz com que a gente tenha uma taxa de resolutividade de crimes muito alta. E isso inibe o crime. A parceria entre as forças de segurança resultam nos números expressivos no combate à criminalidade. A gente trabalha de forma integrada, aqui em Anápolis, juntamente com a polícia civil, com o bombeiro, e a gente vai conseguir fortalecer mais ainda a região dos comércios. Nós já, esse ano, a gente conseguiu reduzir os crimes no comércio, o crime de roubo, que é um crime violento, e o crime de furto. Então, agora, no final do ano, a gente irá fortalecer a segurança nas áreas comerciais, aqui no Jundiaí, na área central, de forma inteligente e estratégica, e nos horários devidos. Então, a sociedade, a comunidade, os comerciantes, os empresários, confie na sua polícia. Nós temos a melhor polícia de Goiás, e a NAPS é considerada a melhor cidade de Goiás. Então, confie na nossa polícia militar, e confie também na segurança pública, e nós trabalhamos com integração.